Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2021 da Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Eu vou fazer agora a questão número 39 de física. A questão fala assim, em determinado meio, uma carga elétrica que é colocada a uma distância de 1,2 vezes 10 a menos 2 metros e outra carga quesão, ambas pontuais. A essa distância, a carga quesinho é submetida a uma força de repulsão de intensidade 20 N. Se a carga quesinho for posicionada a 0,4 vezes 10 a menos 2 metros da carga quesão, no mesmo meio, a força repulsiva entre as cargas terá intensidade V. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o meio é o mesmo. Então, ela vai ter a mesma constante elétrica. E as cargas também são as mesmas. Certo? Então, ele quer saber qual é a força repulsiva. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que força é igual a K, Q, módulo de Q, módulo de Qzão, divididos pela distância entre elas ao quadrado. Então, como as cargas são iguais e o meio é o mesmo, eu posso reescrever essa relação da força elétrica da seguinte maneira. Força vezes a distância ao quadrado é igual a K, módulo de Qzinho, módulo de Qzão. Como esse cara aqui é igual, é o mesmo, não vai mudar, eu posso dizer o seguinte, se K, Q e Qzão são os mesmos, certo? Eu posso fazer a seguinte redundância, né? Módulo de Q, módulo de Qzão é igual a K, módulo de Q, módulo de Qzão. Isso é uma redundância, eles são iguais, né? Mas então eu vou fazer assim, ó. Se esse cara aqui eu substituir por F1, D1 ao quadrado é igual a F2, D2 ao quadrado, aí eu consigo descobrir o valor de F2. Então, o que o problema trouxe de dados para a gente? Onde a primeira força que a gente teve foi uma força de intensidade 20 N, certo? A gente sabe que o valor da distância, não da carga, né? Então, que a primeira distância foi de 1,2 vezes 10⁻² metros. Então, eu sei que a distância 1 foi de 1,2 vezes 10⁻² metros. A força 2 é o que eu quero descobrir, porém, a nova distância foi 0,4 vezes 10⁻² metros. Então, agora o que eu vou fazer? Substituir e resolver. Eu posso fazer a seguinte organização, vou botar assim. Se eu botar assim, ó, F1 divididos por F2 é igual a... Aqui é D2, né? Ó, D2 sobre D1 ao quadrado, porque ambos estão ao quadrado, não é? Fica mais fácil. Então, vai ficar assim, ó. 20 sobre F2 é igual a... 0,4 vezes 10⁻², divididos por 1,2 vezes 10⁻²². Então, vai ficar assim, ó. 20 sobre F2 é igual... Eu posso simplificar esse aqui com esse aqui. Então, vai ficar assim, ó. 0,4 por 1,2 ao quadrado. Se eu dividir 0,4 por 1,2, esse cara vai ficar assim, ó. 20 sobre F2 é igual a 1 terço, certo? Então, vai ficar assim, 20 sobre F2 é igual a 1 nono, porque 3² dá 9. Ou seja, F2 é igual a 180 N. 180 N é letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.